Caio, Maria, agradeço o convite de tanto tempo atrás, vocês já me convidaram, nós acertamos a data, que bom para nós todos, para que juntamente pudéssemos estar aqui reunidos com alegria, na certeza de que Deus sempre nos abençoa, abençoa aquele como nos diz, a leitura do livro dos provérbios, a mulher que busca e tece o seio da casa, ou seja, o marido faz a sua parte, a mulher faz a sua parte, mas diz, um não pode viver separado do outro, eu sempre falo, os noivos sempre ficam de mãos dadas, é assim, que a gente caminha na vida, vão ter momentos difíceis, vamos, a vida é assim, um dia mais, um dia menos, mas se a gente está firme, como nos fala o evangelho, sobre a rocha, vento, não há tempestade, não há dificuldade que possa nos separar, muitas vezes nós vivemos esta experiência, a qual nos fala aqui o livro da leitura, a mulher procura lã, ela vai tecendo, tecendo o que? É o carinho da casa, a mulher, a gente diz, o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço, né, gira pra onde quer, né, então é assim que tem que ser um pouco, né Maria, levando um pouco a vida assim, para que a gente possa realmente, né, diante da brincadeira, uma brincadeira, mas coloca sempre assim, sejam luz na vida um para com o outro, obviamente a gente fala, né, todas as dificuldades da vida, ela vem um dia, um dia a gente está mais alegre, um dia a gente está mais difícil, um dia a gente tem mais paciência, outro dia menos ciência, mas se vocês conseguiram chegar aqui, depois da água benta, Maria, então tudo é superado, né, e o Caio que estava perto que pegou, né Caio, não tem o que fazer, né, então a gente coloca um pouco assim, esse sentido da vida, a gente vê quantas dificuldades, quanto tempo, né, se passou, vamos, passaram dificuldades, não foi tudo tão fácil, mas vocês venceram, porque o amor vence as dificuldades. 3 5 3 4 5 6 6 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL